Música Várias são as definições para a profissão de auxiliar de escritório, que podemos citar como sinônimos. Supervisor administrativo, escriturário, assistente administrativo, entre outras. A popularidade e a necessidade de profissionais capacitados na área fizeram com que várias instituições elaborassem cursos profissionalizantes e de capacitação para a melhoria do mercado de trabalho. Você que quer se atualizar e conhecer ainda mais sobre o curso de auxiliar de escritório, não pode perder tempo. Inscreva-se ainda hoje. Acesse o site www.portaleducação.com.br www.portaleducação.com.br